Cala a sua roca! Fica aí no seu undinho, oi gatinho, você quer que o corte valte? Você quer que o corte valte? Cala a sua roca! Fica aí no seu undinho, oi gatinho, você quer que o corte valte? Você quer que o corte valte? Cala a sua roca! Fica aí no seu undinho, oi gatinho, você quer que o corte valte? Você quer que o Carter volte Cala a sua boca Fica aí no seu undinho Oi gatinho, você quer que o Carter volte Você quer que o Carter volte Cala a sua boca Fica aí no seu undinho Oi gatinho, você quer que o Carter volte Você quer que o Carter volte Cala a sua boca Fica aí no seu undinho Oi gatinho, você quer que o Carter volte Você quer que o Carter volte Cala sua boca Fica aí no seu mundinho Você quer que o Carter volte Você quer que o Carter volte